A treta continua, parece que a Manu, batidão, acordou e já postou uma indireta aí pra Viih Tube dizendo que você não pode forçar alguém a te valorizar, mas você pode recusar a ser desvalorizado e aí mandou essa aí nas suas redes sociais e a Viih Tube ficou possessa lembrando que a Viih Tube antes, ela tinha já se pronunciado falando super bem da Manu falando que não deu, que sabe que ela se esforçou a Viih Tube tinha falado que foi lá cumprimentar rapidinho a Manu porque foi dar prioridade à filha aí a Viih Tube, gente, falei que tudo bem, já foi agora falar que eu ignorei brincadeira, hein, cacá, 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 cumprimentei ela educadamente e fui curtir a minha filha esperava o quê? Que eu fosse dar fogos, babar o ovo dela depois dela chegar de 2 horas e 30 de atraso sinto muito, meu amor, ela vai babar ovo de ninguém e aí a Manu tá aí, abrigaiada nas redes sociais, comenta aí quem tem razão E aí E aí E aí E aí